Fera, pera, pera demais galera! Pedal de domingo, galera de Dinheiro Beltrão, Maringá, Marialva Sarandim A galera da região está brutalizando aqui nos forros de Marialva Top demais, bora conhecer a venda Viu que beleza, tudo asfaldadinho? Ah, pera né? O que você quer pegar lá, deixa a bike te levar É, show de bola, deixa a bike te levar galera, é isso aí Viu que beleza, tudo asfaldadinho? 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 Bom dia, bom dia, bom dia galera, hoje é domingo e domingo é dia de pedal Hoje tem pedal com pastel, até a venda da Taubaté, é isso aí, top demais galera! Tomar aquela cervejinha gelada, aquele pastelzinho frito na hora, pão com mortadeira, é fera! É top demais, bora, bora, bora! Vem a pedalar conosco galera, bora pedalar que tá todo mundo pedalando, é isso aí, bora, bora! E já tem uma galerinha desembarcando aqui ó, os caras são fera hein, bom dia, bom dia, tudo bem? E alguém tá aquecendo aí ó, ó lá ó, já deu 30 a volta nessa praça aí ó, show de bola! Aqui é o nosso ponto de partida, pedal do pastel até a venda da Taubaté. Taubaté, pedal integração, show de bola! Bom dia, bom dia! Aí galera vem chegando hein, só espera hein, bom dia, bom dia! Bora, 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 bom dia! Vem até com placa lá viu, aí é show hein! Qual que é o grupo de vocês aí, Maringá? Na verdade não tem grupo, eu pedalo que ninguém me convida! Aí é show hein! Então o grupo é esse aqui! Meu grupo é quem vai pedalar! É fera demais hein, topzera! E aí meu irmão? Quanto tempo hein? Já tá arrependido aqui hein! Vocês passaram atrás dos outros ali atrás? Ah, deve ser! Eu vi um carro que foi atrás ali e falei, quem será? Prazer, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia! Bom dia, só fera hein! Bom dia, tudo jóia! Bom dia, tudo bem? Aqui é mais quente que lá hein! Aqui é mais quente que lá! Aqui é mais quente que lá! Bom dia, tudo bem! Bom dia, tudo bem! Bom dia! Só tem um drone, isso aqui é um docker! Olha, ele veio com um gancho, olha! Ele já tava mais preparado! Não dá um soco! Só uma fezeira hein! Bom dia, bom dia galera! Que honra! Tudo bem senhor? Top demais! Show de bola, mas nós esperamos aí! Como todo domingo é assim? Hoje é domingo né? Galera, MTB alta pressão de Engenheiro Beltrão, os caras são fera hein! Hoje... Tem um som pra nós no meio do caminho aí ó! Vai ser animado, top demais hein! Bom dia! Bom dia! Foi dormir não homem? Aí é bonito demais hein! Largada, vamos? Que horas são? Mais sete? Tá faltando ninguém? Vamos conversar alguma coisa aí, só falar com o pessoal aqui... Não se parar muito na frente aí... Aí você manda segurar pra grifar... Chegou o último ciclista, podemos partir hein! Tá preparado! Parece que eu já te vi uma vez na vida! Aí, tá vendo? A gente se vê sempre! Aí é cara! Bora pedalar até a Avenida Tabaté? Caramba! É o carro velho irmão! Top demais! Tipo, é o carro velho! É o carro velho, né? É o carro velho! Olha lá! É o carro velho! É o carro velho! É o carro velho! Bora, bora, bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Tá bom? 5, 6, 7, 8, 9! Vou fazer uma chamada! Opa, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bora pedalar, né? Bora pedalar, no sofá que não dá! Show de bola! Só não vale filmar na subida, hein? Fechou? Fechou! Ninguém vai filmar na subida não! Nem tem subida! Quem falou que tem subida? O camelo só tem uma corcovinha só! Duas corcovinhas! Tem trem que passa da hora aí! Olha o trem, galera! O trem e o sol, hein? Show de bola! Bora, bora, bora! Vamos lá! Vou dar atenção aqui, mano! É, achei que o pessoal ia subir montado aí! E aí? Ô, seu Helio, eu tava aquele dia, hein? Só que eu não gravei! Ah não, mas vai devagarzinho! Para aí, olha! Para o trânsito ali! Domingo tem que ser proibido o uso de carro normal! Bora, estrada Caraná aí, para quem não conhece! Tô vendo a conversa, cara! Daí eu fico olhando a minha! Viu? Aí eu fico pensando na minha aqui, né? Vou jogar onde? Quarenta e dois! Quarenta e dois! Quarenta e dois! Ah! Vem jogar desculpa! Nada a ver! Tem que pedalar igual! Brutalizando! Quarenta e dois! Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tudo asfalto, Samuel, de boa, tranquilinho. Tchau. 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 Tô ouvindo uns sussurros ali pra trás já, hein? Tem gemido, sei lá o que é aquilo Uivo E o Java fingiu e não quis vim, hein? Sem alvará, sem nada, hein? Tem que ser assim, ó Casal junto Nada de ficar pegando alvará Já vem com a licença aqui, ó Tá liberado, aí é show Aí é feira Tem segmento aqui, né? Sei lá, deve ter É cheio, hein? Cheio de segmentos aí Reto, ó, mudou ali É, é reto, é reto Reto lá? Não É aqui, rapaz Bora, tio Ah, beleza Eu vou esperar lá embaixo Lá na ponte Desgraçado, fizeram parar Já vai, mano Eu não tô cortando, né? É estratégia dos caras pra me eliminar Cuidado na curva lá embaixo É, velho É, velho, né? É, velho É, velho É, velho É, velho Vamos esperar a galera lá no rio, vou descer Vamos esperar no rio lá, se o povo quiser tirar foto, não está na água, faz o que quiser Um stop and go, para e depois vai, para aí, esperar a galera Quem quiser entrar na água é bem quentinha, esse horário do dia está bem boa A filha do boi, cadê Duivaldo, está lá? É, o pedal mais longo daí já é um preparo diferenciado, né? Ponte interditada aí Bora, bora galera Tá bom, fica por último para ninguém ficar para trás também O cara nem dormiu, 24 horas trabalhando, saiu do serviço e veio direto Aí hein Como é que vai comprar um pneu? Verdade Tem que trabalhar, vai fazer hora aí, vai fazer tudo né? Com certeza Se não, pneu e fita fora hein? Tudo, eles nem pensaram Não, não O que? O meu Deus Olha, tem que ir Está vendo que ele morra ali? Olha, tem que me sorrir Se não me sorrir Não me sorrir Não me sorrir Isso agarrou O meu coração de uma oportunidade para entrar na.. Ou seja, tem tirolesa até dentro Nossa senhora, o risco de explosão é iminente lá Nossa senhora, melhor nem não né, esperar explodir essas minas primeiro Acabou o asfalto, acabou a moleza, começou a aparecer a subidinha Mas já andamos mais da metade para chegar na venda Que beleza hein, aí é fera hein Vai lá, se pegar a pista não é fácil não hein, anda dobrado Como é que é o Hélio? Seu Hélio, seu Hélio Vai dar 200 O motorval era para ficar lá atrás, era para ser o último Está aí já Como é que aguenta desse jeito? Aquela galerinha lá já está indo? Já está indo Eu não sabia o caminho certo, se fosse lado é brincadeira né cara Nem eu sei onde nós vamos Você vai pelo caminho mais ou menos? Não é? 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 Viu? Então de bola Bora lá Bora lá Tio Já Sou o fecha fila Cu de tropa, cerra a fila É que o vídeo cara, se eu filmar que parece que não vai dar umas... Porque eu uso três câmeras, tem mais duas nos bolsos Quatro horas mais ou menos de vídeo Depois tem que editar ela de uma forma que eu transformo em uns trinta e poucos minutos no máximo Cuidado aí tá? O ideal é pelos cantinhos Mas tem pedra solta Eu dei 20 gritos Fica! 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 Ui! Socorro! É de volta, eu tava filmando meu tomba hein? Socorro! Se eu cair, fica! Se eu cair, fica! Ofereço! Eu tava errado! Ele tava errado! Ele tava errado, ele tava certo! Ele tava errado! Ele tava certo! O cara tava vindo do lado dele! Tem o lado de cima, falei, vou pelo centro né? Vazio atrás do homem ali pra filmar! O povo! Aí bem na hora vem o cara ao contrário, por isso chama acidente Gente, eu acho que é ideal parar lá em cima, aí tá precoce. Morro de quem? Morro do Goi já tá boa. Ainda não, ainda não. E aí galera, aí estão os materiais exclusivos Série Pedalando por aí no YouTube. Bandanas, qualidade, veloz, esporte, wear, show de bola. Só que o que mais, bora proteger a cabeça. Aí estão as camisas exclusivas Série Pedalando por aí. Temos muita fluta, muita longa. Todas com proteção V, produto de qualidade ultra básico. Pro Torque, galera. É show, é terra, é forte demais. Não queira ficar de fora. Bora já ligar no telefone que tá aparecendo aí e fazer o pedido da sua. E aí estão os nossos bonés exclusivos. Gordados na frente, sucados na lateral. Bora lá fazer o seu pedido. Quem pôs tá concorrendo é uma bandana, topzeira, 0km. Bora aquecer pra chegar no camelo. Top, 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 galera. Salsera, hein? Bora, 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 bora. É o que a mulher falou no TikTok lá. Vocês não ficam falando bora, bora, bora quando a gente tá subindo no morro, né? Vocês viram aquilo? Bora, galera. Bora, 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 bora. Show. Nada de dar o vídeo do que a mulherzinha que fala lá que não fica falando bora, bora, bora em cima do morro, né? Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil. Aí, ó, já chega empinando ali. É, bruto mesmo. Show de bola. Top demais. Com solzeiro em tudo. Galera. Show de bola. É nóis. É nóis, tamo junto. É nóis, galera. Show, show. Top. Salsera brutalizando os morros de Marialva. Show de bola. Aê. Top, galera. Show, show. Bora, bora, bora. Baranei. Eu não vou filmar, não. Show, petei. Show de bola. Cata-usso. Cata-usso, já vem. Fiquei no TG, mas tá no último. Tô, óbvio demais. Bora, que tá acabando. Fiquei no TG, mas tá no TG, mas tá no TG, mas tá no TG. Ah, não quer mudar o pezinho. Aí, ó, Java. Aí, Java. A piseira, irmão. Bora, brutalidade, hein? Sombra da pata do camelo. Aí começa a brincadeira. Sombra da pata do camelo. É, então, essa sobrinha aqui, ó, eu acho que é bem do rabo da pata, pra ver como é que é. Rabo da pata do camelo. Ai, 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 que é o cervejinha de ontem, Luciana? Ei, ei. Não vai, eu. Olha a cordinha. Agora tá uma cordinha imaginária. Nada de fingir. Show, show. Ai, eu vou descer. Seu hélio. Eu tô com o camelo aí, que eu cheguei na aula. Show de bola, galera. Aí, é bruto, hein? Toda brutalidade, essa fera, hein? Top. Estamos aqui, praticamente, na pata do camelo, Samuel. Aqui, o que você tá achando, hein, Maguá? Boa, né? Tem lá no normal, hein? Olha que boa, hein? Como é que chegou tão rápido empurrando? Tchau, galera, lá pra trás. Galera, fechou? Aí, é fera demais, né? Top, top, top. Achei, ainda bem. Falando que o ciclista é filho de mineiro, acertou, enchei, hein? Olha lá, cacheta, Minas Gerais, hein? Olha lá, ó. Top, pezeiro. Show de bola, hein? Já está na patinha do camelo, hein? Show de bola. Show, show, hein? Top mais. Resolvido? Top, 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 top. Isso aí. Aê, tio velho. Compraram? Aê, Ney? Aê, Ney? Compraram o terreno, mas tudo bem? Bem? E aqui, imagina, o futebol tem lá do camelo, galera. É o camelo, o camelo, essa sombra. O funcionário tem o rabo dele, o que é zero, é só que vai, e aí, o que é zero, é só que vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Pera. Pura brutalidade. Aê, é bruta, hein? Quero ver subir, hein? Vamos! Vendendo? Então já comprou. Comprou um terreno valioso, hein? Morro do Camelo é fera, hein? Fala qual que é a sensação. Ela tá preocupada com a bairra aqui? Não tá preocupada com ela. É brincadeira, viu? É, ó, acabou de comprar terreno. Tá aí preocupada com a bike. E aí, como é que é a sensação? Fala aí, de comprar terreno. Bem no pezinho do camelo. Delícia! Deixa eu ver se eu trago a bicicleta. Eu vou ficar cortando. Olha lá! Que luta é essa? Preocupado com o braço dela, com o braço da dela, tá aí minha bicicleta. Tá aí minha bicicleta. Tá vendo? Tal do ciclista é bicho feio, hein? A preocupação é a bike. Na hora de tomar banho, ela vai lembrar que caiu. É, Valdeci se revelou, hein? Tô filmando, hein? Vai ficar bom. Aí, galera do MTB, aí, ó. Valdeci tá se revelando, hein? Show de bola, hein? Isso é brutalidade, hein? O cara é fera. Aí, galera, você sabe quem é aquela galera que é mais animada no pedal? Não é aquele tipo, não. Tudo se revela aqui atrás. Mas tudo que se fala no pedal, fica aqui no pedal e lá no canal Sede Pedalando Tudo aí no YouTube. Vai ficar tranquilo. E o Valdeci? Tudo que se fala aqui no pedal, fica no pedal, né? E lá no canal Sede Pedalando por aí. Começando a subir na perna do camelo. Perna esquerda. Depois eu passo pela direita. É, ué. Ué, leva pra você puxar os outros, não? Eu achei que a técnica da guardiã era pra puxar os outros. O cara tava pedalando aí ontem, eu vi, rapaz, mas não é que esclare a história, não. O cara tava quase 40 e poucos por hora no caminho. Ué, eu gravei, rapaz. Tava no carro aquela hora. É, então. Tá. E, ué. Ele tem que frear atrás da caminhoneta pra não passar a caminhoneta. Galera no Morro do Camelo. Que técnica é essa? Subi de boa. Fala esponei. Subi de boa. É que ele tá acordando ainda, não foi dormir. É, alguém ficou lá. Enche, cada caminho é show de bola, hein? Só ela nos leva. Olha lá pra baixo, ó. Show, show. Aí nem parece, elas tão no Morro. É. Tchau, 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 tchau. Cuidado com o barro. Esqueci de avisar da poça, hein? Ah, um barrinho só. Passei aqui antes de ontem. Ó, é bem maior, hein? A esfera tá dando aqui pra freta. Tá vendo? A esfera tem uma cachaça, só não tem limão. Primeira corcova do camelo, bem no meio dele. Olha lá, ó. Tem alguém aqui. Ai, querendo fingir. bombinha, ó. Que que é isso? Fala pra nós o que que é essa bombinha. E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? Olha, passou direito, vai ver o que que é a corcova do... Primeira corcova, o meio dela. O camelo. Sobe demais. A esfera tá aqui, ó. Aqui é meio vazio, se não tá aqui. Aqui tá, tá. Vamos pegar o que é o melhor quando ele não tá passando o camelo. Aí, meu irmão, a primeira corcova do camelo, quase nela, quase no topo. Pera, pera, pera. Certo? Finalizando a primeira corcova do camelo agora. É, aquela corcovinha mais baixa, né? Não sei se é da frente, se é de trás. Ninguém sabe aí, não. Do camelo, qual que é da primeira, da frente, de trás, pequenininha, agrandona. Essa é a primeira. A visão lá embaixo. Quem fica em casa não vê isso, ó. Não vê nada. Vamos chegar em casa, comendo aquela carne gordureta, aquela cervejinha de papeseira. É, é. É bem isso aí. Sem peso na consciência. Tá queimando, primeiro pra depois do dia aí. Tá demais, galera. Tá demais, galera. Hoje, o Morro do Camelo, do início ao fim. Fechando a primeira corcova aqui. Início dessa bacana. Casca, com a terceira. A visão. Maringá, um pouquinho lá no fundo. Show de bola, top mais. Não. Já lá em cima, lá. Sei lá o que que é aqui, ó. Seguindo aqui, dá pra ver o prédio Marialva. Quando tá limpinho, você vê ele em linha reta, aí, só olhar pro trás daquele esforro lá, ó. Olha lá, olha lá. Aqui, ó. Olha lá, Top demais. Outra bacana, graça aqui, que vai pro lado de Mandaguari, Jandar do Sul. Top demais. E estamos já na segunda. Foi o corvo do Camelo, aquela menorzinha. Mas é mais elevado ainda, né? A menorzinha já tava em cima da primeira. Aqui é o ponto que a galera chega, respira, e já sabe que já tem aquela semelhinha gelada, aquele pastelzinho preto na hora. Top pezeiro da dona Alucinei. Aê, galera, pera! Mais 5 quilômetros pela frente. só desce, né? Aham. Só desce mesmo. Última subidinha antes da venda pra bater. Não tem subidinha aqui não. Tudo é brusco. a última subidinha antes da venda. Só bater, galera. Chegou aqui em cima, só respirar. aqui é o nosso caminho depois da venda, ó. Top, hein? E deve ser caro bater o pão num lugar desse, né? No meio do nada. É nóis, é nóis. O considerante vai chegar morto ali já morrendo de pão é uns 15 reais. E vai achar barato. E até uma galera já tá lá, ó. Acho que pousaram aí. Venda o Taubaté. E ali é a nossa caminha de ida. Pós-venda. Olha lá, olha lá. Sabia que... Essa galera é fera mesmo, ó. O cara chegou rapidinho aqui. Não deu 15 mil, tava aí. Então não pode tomar chegada, né? Vamos chegar, cara. Tamo aí. Tá, velho. Tentou na fodal o tempo, tá me animado ainda, velho. Bora, porra, porra. Eu tô tentando... É malvado, velho. Nossa anfitriã de hoje aqui, dona Alucinei tá ali dentro, ó. Preparou aquele pastel show de bola pra galera. Top demais. E nós tamo chegando. Pode pôr. Começa. Tô chegando, né? Top peseira, hein? Vamos hidratar agora porque a pegada foi bruta, hein? Olha lá, ó. Aham. Aí, né? Ué, você não tá com nós, não? Não. Perdeu? Poxa vida, hein? Bom pedal, valeu. Ele tá lá no pedal, mas que nem pra cerveja bebe. É zero, ó. Poxa vida, pô. Vamos falar sem a mente, pô. Pedala! Até a galera da cerveja, hein? Dura que pedala demais também. Tudo junto. Ah, galera. Tá pensando em quem pedalar? Tem gente que fala que se tomar cerveja, não pedala, né? Hã? Vai naquela mesa. Ó o padrão da mesa. Ó o peseiro, hein? Show de bola, garoto. Aí é fera. Pedal consciente, sustentável, né? O cara, tudo saúde. E na outra mesa ali do lado, ó, presta atenção lá. Se não for assim, que o Mariava não sobe, esmorro. Tem que ter álcool. Pra abastecer não vai. É, ué. Sem álcool não funciona. Agora é acilada. Agora é acilada, não. Ainda não. A acilada é por último. A última subidinha vai ser acilada, que nem eu também não sei. A acilada é pra mim. É, o cara da acilada não chegou ainda. Cadê? Não, não chegou ainda, não. Cadê o Durval? Não, não chegou, não. Ah não, o Durval foi comprar abacate. Ah, pera não é pera, hein? Abacate ali não. O que é isso? O laranja ali, o alívio, põe na igrejinha, né? Ó a situação que o cara vai chegando, hein? Presta atenção, vamos ver. Esse bolso parece que tá lotado, né? O que é isso? Pera aí. Olha, cara. Ó o pezeiro. Essa é laranja. Tem laranja até no bolo. Aí, pera aí. Tá um bolo. Tá garantido a caipirinha, hein? Chão de bola. Bem generoso, né? Vai ficar mortadela, né? Depois dessa pedalar, o pauzinho com mortadela, tem que ser assim, né? Sim, geral. Pastel forte demais, muito gostoso, degenerativo. Olha, esse pastel parece que tá uma delícia, né? É, mas gostinho. Nossa senhora. E olha lá, pastel de ovo. Fui eu quem sugeriu, hein? Fui eu quem sugeriu. Fui eu quem sugeriu. Pô, que pera. Que pera, hein, seu velho. Tá no madrugado, galera. Fera. É pura brutalidade, povo de Maringá. É, aí é brutal demais, hein? Pura paçoca. Como é que eu não disse? Doce aí, né? Não tem geléia, esse não é, não. Isso aí é coisa de açúcar. Isso aí é pura açúcar. Pura paçoca. Ô, Duvão, paga o pastel da Cidral, ó. Viva, cheguei fora. Pastel e a cervejinha também. O japonês. Viu? Pastel, a cervejinha, mas o... A portadela aí, né? Ó, portou a portadela. O portadela. Você não comeu porque não quis, mas se ela pegou, pegou. Eu admiro muito o seu Hélio. Gente boa pra caramba. Tá custando o Pernacol, vem que tá pegando mais que eu, ó. Aí eu admiro muito o Hélio. Que sacanagem isso aí. Nossa senhora. Eu não deixei o Hélio. É amigo mesmo. É amigo. Muito amigo, hein? Muito amigo, hein, pode ser. Nossa senhora. Rapaz do céu. E aquela pombinha que a gente põe, hein? Tem aquela limão na minha portadela. Tem aquela mistura ali. Olha, botando laranja na mortadela. É, que mentinho pra mim, ó. Fica agridoce. É muito bom demais. Mas é uma laranja bem azeda, não é? Não. É doce a laranja. Você fez a sacanagem, né, gente? Botou o laranja na... Nossa senhora. Nossa senhora. Galera, alta pressão, tá agoniado ali já, querendo pedalar, viu? O povo só fica tomando cerveja. Estão pensando em pagar o pedal de vocês aqui, ó. Já tá pensando em pagar a renda, já. Tudo de bola. Todo mundo agoniado querendo pedalar, né? Sai galera de Marial no par de bebê, ó. Não, Alê. Provavelmente o Hélio. Bora pedalar aqui. Só que o Milão já vive o ciclista. Bora, 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 galera. Certo que eu vou embora, vocês podem ir. Bora, bora, galera. Não, não, eu vou ficar aqui. Pode ir embora, vocês. Tá bom, amor? É, bruta demais, hein? Obrigado, viu, a vocês aí pelo atendimento. Tá bom, tá bom. O que não pode é cinco, seis garrafas, né, tio, velho? É, ué. Partiu, partiu, galera. Bora, bora, bora pedalar. Bora, bora, galera. Você tá aí ainda? Puta, achei que você tava lá já, não riu. Show de bola. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Isso aí, galera. Depois, uma cervejinha, um pastel. Uma cervejinha, as invadas, pastéis. Aquele pão com a montadela. Olha aqui, vem pra lá dentro. Top de margem. Aí é brutalidade pura. Show, show, show. É brutalidade pura. Nemhome não, nemole não. Olha os fera. Tô grudas. Gostei do nosso pedal com a aeronauta, a pressão do engenheiro do rão, o marial do Maringá, o chão não dorme, então que vai, bora pegar lá. Preciso de apoio ai ou não? Ficou fera demais, estamos botando esse esporte ai também, não tinha a rede. Cuidado com o rio, não vai direto não. Você viu? Falei que estava boa. Coloquei lá no grupo que estava o tapete, estava o mel. É, eu falei. Vou colocar as pedrilhas soltas. É só esse pedacinho ai, mas é só 20 metros ai. Olha lá ó, teve um fera que passou montado, eu passo ela carregando nas costas. Que beleza hein? Dá lá, tem que ver os caras passando. Vai lá, vai lá, alta pressão. Vai lá, vamos ver. Para a bola, a bola, alta pressão. Aí é fera hein. Pura brutalidade. Brutalidade. Bora, bora, bora. Não vai molhar o sapato? Errou. Ah, está de brincadeira. Não vai molhar o sapato mesmo. No bora, desça está muito fácil. Show de bola. Olha, pega uma bola. Ele achou o buraquinho que eu tinha colocado naquele dia. Assisti o vídeozinho, viu a foto. É fera. Oi. Limão Galego. Nossa senhora hein. Vai lá, Ney, duvido. Tem como cair de novo, Cida, pra nós filmar? Aqui é fera, hein? Olha o porta-bike, show de bola Fera demais Show de bola, top demais, galera Foi o Ney Bora, 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 é bruto demais Show, show, show É fera? O cara passou brutalizando ali, hein? Passou, rio montado na bike Fácil, fácil, fácil Diz que não bruniu Ok, não vi, cai de novo pra mim ver Olha lá Olha lá, tem um pacote de pastel ali Não, Mirabel Nossa senhora Ciclista, o cara é escalador, hein? O povo é fera, hein? Olha lá, montanhista Trepa mesmo Trepa na pedra Pura brutalidade Saiu Agora sim, né? Tô de bola Tô de bola Ô tio Hélio, o povo passou pedalando aí, ó Olha lá, viu? Ah, tamo junto, tamo junto Olha lá, viu? É, ó Tá mesmo, né? Cara, é inteligente, né, cara? Ô, Tô de bola Vai passar pedalando ou não? Ai, boa, Ian Já era, pegou uma quininha ali, já era Então Mas como que fez mesmo? Ah, então foi feio Não peguei o som certinho, vai de novo Aí, ó, esse é o bom, hein? Não repete, não é invenção não Eu, se você, deitava na água, você vê como é gostoso Tá geladinha Tá gelada Passaram Opa, laudei aí, ó É, não vou nada Dá rabo de arraiva, não cai não Deixa eu que a cervejinha vai fazer feio É, é pedra É pedra solta aí, ó É, ó Bora, galera É, não finge não, hein? Pura brutalidade Galera feira Aí, Ney Quero ver, hein? Pronto, mas vai 24 horas de plantão pela frente Ó, galera Passou a noite inteira trabalhando, hein? Deixa eu ir com ele Ah, não tem pra ninguém Só não empurra quem não pedala, galera Todo mundo pedala Também passamos por essa fase aí Nossa senhora Não vai jogar a bike fora já em casa Jamais Ah, fera aí, a brutalidade pura Show de bola Top, 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 galera Aí Aí, ó Sangue Java na veia aí Subindo Brutalizando o morro Boa, galera Top demais Vocês são feras O desafio aqui é Topzeira Pura brutalidade Show Bora, bora, Durval Cilada do Durval Cilada do Durval, hein? Estamos quase na cilada do Durval Quase lá Show de bola Bora, bora, bora Essa galera não vende Essa galera é bruta demais Domingão podia estar em casa Assistindo o ano novento Que eu fiz no Globo Esporte Esporte espetacular Sei lá o quê Tá tudo aqui, ó Oi, Serra de São Cristo Aê, tio Hélio Achou que era moleza, hein, tio Hélio Nada de moleza, galera E pra empurrar também não é fácil, não Essas pedrinhas soltas aí, ó Show de bola Vocês são feras, bruto demais Ali, galera E essa aí, né Mas Parece que é bruto demais Precisaram de Durval, hein Mais uma delas Mesmo ali, a gente fez A MTB, FN, Mike Vamos pra esquerda Reunião, aí sim, ó Ninguém tomou banho ainda? Essa galera de Beltrão é fera mesmo, hein Necessidade Como uma camerazinha, manda ver Esse negra fez, tá aí, sim, hein Top demais Foto depois da manhã Estão tudo lá na página, lá no Facebook Topzeira, hein Vai ficar zerado, 100% Aê Galera, aquilo lá é regenerativo, ó Top demais Depois de mil metros de altimetria Uma ducha regenerativa dessa Mais mil pela frente Topzeira Regenerativo Parou lá, hein Tem que apreciar a paisagem mesmo Tá certa Para no morro, na cachoeira Todo quanto é lugar É pra cá, menina É pra lá, menina Cilara do Durval, bora, galera Agora é a Cilara do Durval Aí, ó, o meu, né É a esposa dele, hein Topzeira, hein Show de bola Cilara do Durval Bora, galera Bora, 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 galera Tem mais alguém pra trás? Será? O Durval já chegou? Ele tava por último Acho que tem um riozinho Pra passar por dentro aí, hein Aí, ó, que top, hein Cilara do Durval, hein É pra tirar o pecado Top, hein Top, hein Tá aí a galera Na Cilara do Durval, hein Galera Pura brutalidade Tô lá pra esquerda Tô na esquerda Tem moleza não, hein Na área de fingimento, hein Finge não, finge não Bora, bora O dono da cirrada tá na minha direita ali, ó Durval, Sancho É o homem da cirrada Esse é o Durval, cara Fala com ele qualquer coisa aí E a galera de Beltrão tá mostrando que lá também tem morro Lá não finge não, hein Essa galera é gruta de maquiagem É voltar, o Samuel quer ir fazer de novo Gostou, hein Os caras são, não são bruto demais, galera Tá aí, ó Alta pressão, jeito de Beltrão São fera, tá pesadona O homem sobe esse negócio aí Segurado numa mão só, pai Será que o homem é brabo ou não? É isso aí que tá gravando mesmo Não é brabo, Samuel É só técnica, jeito de filmagem Cinegrafista é fera É, eu achando que tava apavorando com a 36 oval Ai, ai, ai O homem, 42 Nossa senhora, hein Fala sério, mano Valeu em mim Lá na igrejinha, se vocês quiserem parar, tomar uma água lá, ó Pedra já chega Então é a igrejinha à direita lá na frente E tem água lá Topzeira Bora, 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 galera Show de bola, tio Hélio Tio Hélio não, seu Hélio Olha lá Aí sim, hein Quem tá lá embaixo escuta os gritos e fica apavorado, não fica? Nossa senhora Olha aí, o garoto é fera ou não é, hein Topzeira Parabéns, irmãozinho Show de bola Como é que é o nome disso aqui? Cilara do Durval Topzeira, hein Morrinho bruto demais, não? Eu não me lembro que eu falo morro do camelo, morro do crente, morro do louro Mas eu esqueço a pôr Dona Helena, esqueceu dela, hein Tchau, olha a Dona Helena, aonde? Osmarão Esse daqui não perde muito, não, viu Esse morro aqui não perde muito, não Esse é o Cilara do Durval, ué Vamos batizar o bicho Morro Cilara do Durval Morro Cilara do Durval Já pronto, já tem o nome Já tem o nome Só o terceiro, hein Eu pensei umas duas vezes a gente insistir Mas falei não, vou Esse top aqui, ó Amei quero do outro lado Esse top aqui, assim Eu falei, cara, eu não vou aguentar Não, eu não vou aguentar, mas eu vi você na frente e falei, ah, eu não vou aguentar depois, não Eu disse, vai acabar, não cago, vai acabar, não cago, anda louco E olha a Luciana, cara de brabeza dela, ó Ficou braba, hein Agora não vai descer aonde, ali Agora tomar a patuxa Agora sem cilada mais Essa é a resenha do pedal Como é que é, Cida? Fala aí Nossa senhora, o pau vai comer, hein Gente, tô quebrada, parece que eu fiz a maratona Tá com sucesso, correndo Gente, do céu Cilada do Durval, ué Cilada do Durval 2 do dia 2? 2 do dia É, isso é show, hein Cordeiro, eu vou falar nada pra você Fala Eu acho que o chicote vai estralar pro lado do Durval mesmo A Cida não tá com a cara boa E ela falou, eu achei que era brincadeira, mas é sério, tá? Passou sério, foi embora Ela passou sério, foi embora O chicote vai estralar pro lado do Durval Vai, vai Nossa senhora, hein A Cilada do Durval vai ser chamada Morro da Discórdia Tá tudo parado ali na boca do Morro ali, ó Eu acho que a gente fez o Durval, tá pra trás, tá esperando Pera aí Não, era a última Cilada Eu ia parar ali, mas eu vi o Hélio na frente Falei, os caras lá na venda já falaram que o Hélio tá com os dois pés na cova Falei, eu também não posso perder pra ele não Se ele tá com os dois e eu perder pra ele, eu vou pra cá Já tô dentro, né? Eu vou tá inteiro Não só os pés não Top demais, galera Mas esse lado do Durval é show, né? É, a promessa pra ele lá onde chegar em casa tá boa não, viu? A Cilada passou buzinando aqui, hein? Ajuda ela Aê, Durval, mais uma, mais um lado Ah, legal, né? Gostoso Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você achou do pedal? Pedal beleza. De boa? Ok. Tá bom. Show de bola. É isso que a gente espera. Que vem aí que goste, Marina. Você viu sair daqui xingando todo mundo? Bora lá. Certeza. Vamos lá pedalar com vocês. A hora dessa nós baixamos lá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos com essa galera aí. Você vai dar uma de Maringá? Estou de bosta. Toma junto, hein? Vai! A Darlinha chegou já, já era Marial. Não estava satisfeito com a trávida. Espera demais. Bom dia, bom dia. E o trem nem pode ficar parado hoje. Queria, Durval, pra tirar foto com o trem. Acabou de passar, né? Eu escutei a Buzinu. Tem vezes que ele fica parado bem dali daquele sinal pra trás, ele fica parado ali. Falei que nós íamos estar lá por volta de 11h30, que é meio de meia e uma hora. 11h50 agora. A hora que nós vamos lá, nós queremos uma coisa mais suave. Então? É, parece que é eles que conhecem a rota. É. Vai embora, some na frente. É muito forte. É muito forte. Valeu, meu amor. Que legal. Tudo bom, hein? Bom dia, meu amor. É isso que nós vamos lá. Tô descalhado, né? Pega na barba dele. Vamos lá, vamos lá. 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 Top, top, top. Show de bola. Bora, bora. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Oh, Turvão. Obrigado, obrigado. Obrigado, agradecendo vocês. Nós vamos pro plano B, galera. Ali que é na saída, ali tem um boteco ali que chama esse plano B. Vamos lá. Mas ó, valeu, hein? Vocês são pedras mesmo. E o cara vai pedalando com o outro até lá. Vai não? Vai, rapaz. Vai, rapaz. Bora finalizar o pedal agora aqui no plano B. Já chegaram, hein? Olha só. Olha só. Rapaz do céu. Esse é o pistão. Ali a galera é VIP, hein? Nossa, top demais. Show, hein? Show, hein? Tchau, tchau.